No ginásio Parque do Chimarrão em Venâncio Aires, Torres aproveitou o toque e chutou para fazer a Sueva 1x0. 20 segundos depois, Torres tocou para a Vinescola de voleio 2x0 a Sueva, tudo isso em 5 minutos. O Pato só foi descontar no último lance da primeira etapa. Neguinho puxou para a canhota e mandou o fuzila. No ângulo de David, 2x1 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato empatou com o Rodriguinho. Ele foi abrindo espaço e igualou o placar, 2x2. Primeiro gol de Rodriguinho com a camisa do Pato. A virada veio no lateral, Mazeto para Thiago Selbach. O pivô girou e colocou no canto, 3x2 Pato. No ataque de Joãozinho pela direita, ele acreditou e mandou outro fuzila no ângulo, 4x2. Com o goleiro linha, a Sueva acertou a trave, mas a bola sobrou para Joãozinho fechar a conta, 5x2 Pato. O resultado deixa o atual bicampeão da liga em segundo com 14 pontos e a Sueva em quarto lugar com 7.